Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. A Secretaria da Fazenda do Estado está implementando mais uma modalidade de cobrança de dívidas de impostos no Rio Grande do Sul. Cerca de 165 mil contribuintes que respondem por um débito superior a 800 milhões de reais fazem parte do lote inicial encaminhado pela Receita Estadual para protesto em cartório. A execução extrajudicial envolve devedores de ICMS e outros tributos, como o IPVA e Impostos sobre Herança e Doações, cujos valores não foram parcelados ou que não estejam em discussão administrativa ou judicial. A Secretaria já havia tomado outras medidas para fechar o cerco aos devedores de impostos, como a inscrição em órgãos de administração de crédito. O protesto não impede a execução fiscal da dívida, em uma etapa posterior e não gera despesas para os cofres públicos, já que todos os custos e taxas são por conta do devedor.